O JPP não está preocupado em resolver o problema daqueles que infelizmente têm que regressar. Está preocupado é com a autoria das suas propostas e do aproveitamento das propostas por parte do Governo. Essa é a grande preocupação. É a preocupação da criança que é dona da bola e fica toda chateadinha quando não tem oportunidade de ir a jogo. E, portanto, os senhores, o JPP, todas as medidas que têm apresentado nesta Assembleia são medidas que decorrem de notícias de jornais. Leem uma notícia no jornal, no dia a seguir copiam a notícia do jornal e têm uma iniciativa legislativa. São todas assim. Os senhores não sabem fazer uma iniciativa legislativa. Inclusive, já retiraram várias por erros crassos. E depois dizem que são os outros partidos que estão de má vontade com os senhores. Os senhores deviam estar mais preocupados, sim, em ajudar as pessoas. Como já vimos, não estão preocupados. Recusam-se até a falar com as pessoas. Os senhores deviam estar preocupados em condenar o regime venezuelano e as atrocidades que são cometidas diariamente. Nada disso. Os senhores apenas estão preocupados em ficar com os louros. Mas os louros de nada. Porque os senhores o que deviam estar era a colaborar com o Governo no sentido de ajudar. Os senhores, enquanto responsáveis autárquicos, deviam estar a colaborar ativamente com o Governo para resolver os problemas das pessoas. E não é nada disso que os senhores fazem. Aquilo que os senhores fazem é criticar, amuar e chorar. É isso que os senhores fazem. A pergunta que eu faço é o que é que a Câmara de Santa Cruz tem objetivamente e concretamente feito para ajudar os imigrantes que têm regressado da Venezuela. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto